Integração com outros programas da Disney Channel Durante seu tempo no ar, a série fez parte da programação do Disney Channel, que incluía outras séries populares, como Ana Montana, Isaac e Cody. Gêmeos a bordo. Essa integração ajudou a promover a série, e a criar uma sensação de coesão entre os programas do canal. Influência na cultura pop juvenil A série fez parte de um esforço mais amplo do Disney Channel, para diversificar seu portfólio de programação, e criar conteúdo que fosse relevante e engraçado para uma audiência jovem. Corina Casabranca fez parte dessa estratégia, oferecendo um enredo fresco e criativo. Produção em estúdio Embora a série se passasse na Casa Branca, a maioria das filmagens foi realizada em estúdios. Os criadores da série usaram técnicas de cenografia e efeitos especiais.